Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês. Hoje nós vamos tratar do assunto DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, mais um órgão componente ao nosso Sistema Nacional de Trânsito. Bacana? Prof, nós estamos estudando o que? Legislação de Trânsito, especificamente o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503 de 97. Com isso, o que acontece? Nós estamos estudando lá no CTB, estudando artigo por artigo, é claro que eu estou subdividindo os assuntos para melhor potencializá-los, poder explorar para a gente ter mais tempo, explicar de forma detalhada. Então, aqui, nós temos o Sistema Nacional de Trânsito, e nós estamos estudando entidade por entidade. Por exemplo, nós já estudamos o CONTRAN, já estudamos aqui o CETRAN, o CETRAN e a CONTRADIF, já estudamos a JARE, e agora chegou a hora de nós estudarmos aqui o DENATRAN. Ou seja, o DENATRAN, preste atenção, questão de concurso, isso cai. Então, o DENATRAN é um órgão executivo de trânsito. Então, o aluno tem que ir para uma prova de concurso, ou para o DETRAN, ou para a Polícia Rodoviária Federal, sabendo que no Sistema Nacional de Trânsito, nós temos todos esses tipos de órgãos. Órgãos normativos, consultivos, coordenadores, executivo de trânsito, rodoviário, fiscalizadores e recursosais. Bacana? Vamos lá, DENATRAN é o nosso órgão executivo de trânsito, órgão executivo de trânsito da esfera da União. Muito importante e tem muitas atribuições que afetam o nosso dia a dia. E claro que o examinador quer saber disso. Vamos lá, artigo por artigo. Estou seguindo a sequência artigo por artigo. Estamos aqui no artigo 19. Vem comigo. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Gente, nós já abordamos esse assunto em aulas anteriores. Agora é hora de a gente fortalecer e revisar os assuntos do DENATRAN. Então, o DENATRAN, vocês não podem esquecer que ele é o órgão máximo. Órgão máximo executivo de trânsito da União. Da União. Então, órgão máximo executivo de trânsito. Professor, esse negócio de máximo, dá uma recordada para a gente. Tudo bem, vamos lá. Ajuda a memória para vocês. Qual que é o órgão, quem que é o coordenador máximo, o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito? Gente, o coordenador máximo nada mais é do que o Ministério das Cidades. Então, o Ministério das Cidades é o órgão responsável pela coordenação máxima do sistema. Dentro do Ministério das Cidades, nós temos lá o DENATRAN, que é vinculado. E nós temos a desculpa, que é subordinado. E nós temos lá o CONTRAN, que ele é vinculado ao Ministério das Cidades. Falando dessa palavrinha de máximo, só para recordar, fazer aquela famosa ajuda à memória. Qual é o nosso órgão normativo máximo do Sistema Nacional de Trânsito? Essa ficou fácil, é o qual que é, é o órgão normativo máximo, é o CONTRAN. E qual que é o nosso órgão consultivo máximo? O órgão consultivo máximo é nada mais do que o CONTRAN também. Então, aí nós já passamos pela palavra máxima, onde ela apareceu até o momento do nosso estudo. Vamos para a competência. Primeira competência. Antes de a gente entrar na primeira competência, quero fazer um comentário. Dada a natureza e amplitude da atuação do DENATRAN, eu digo para vocês que de todas as entidades e órgãos que nós estamos estudando, uma a uma, do Sistema Nacional de Trânsito, o DENATRAN vai ser aquela que tem as suas competências, maior quantidade, são 30 competências. É bastante competência, vocês vão perceber por que tem que ser isso, vai entender hoje a função do DENATRAN. Primeira competência, uma competência aí que é, eu digo, praticamente comum a todos os órgãos, que é o quê? Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e a execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN no âmbito de suas atribuições. Bacana, cumprir, fazer cumprir, é uma competência comum. Vem comigo, começou os detalhes do DENATRAN. Proceder à supervisão, à coordenação, à correição dos órgãos delegados ao controle e à fiscalização da execução da política nacional de trânsito e do programa nacional de trânsito. Olha só, professor, proceder à supervisão, à coordenação e à correição dos órgãos delegados. Professor, como assim órgãos delegados? A gente vai falar um pouco mais sobre essa palavra delegados já, já. O que acontece aqui em órgãos delegados? Então, nós temos aqui o DENATRAN. O DENATRAN é responsável por vários produtos, principalmente a expedição de vários produtos, tipo CNH, licenciamento, registro e assim por diante. O que acontece? O DENATRAN, ele delega a sua atribuição para os DETRANs, para os DETRANs, para os DETRANs estaduais executarem. Executarem o quê, professor? A política nacional de trânsito e o programa nacional de trânsito. Então, ele tem o quê? Ele vai delegar e, com base nisso, ele vai proceder o quê? A supervisão da execução, a coordenação da execução, a correição, caso algum DETRAN faça alguma coisa errada. Ele tem o poder de intervenção, que nós vamos estudar esse poder de intervenção nessa aula, no finalzinho da aula, que, se não me engano, o parágrafo 4º do artigo 19, a gente vai entender isso aí, então, é uma função aí do DENATRAN. Bacana? De novo, vou ler para vocês. Eu quero ler de novo para vocês. Isso aqui não pode ficar confuso. Vem comigo. Proceder a supervisão, a coordenação, a correição. De quem, professor? Dos órgãos delegados. Quais são os órgãos delegados? Primeiro, então, nós temos o DENATRAN, que é o quê? O órgão executivo, é o órgão de trânsito máximo, executivo máximo da União. Então, o que acontece? Não exercício de suas atribuições, ele vai delegar essa execução para os DETRANs. Então, olha, delega, os órgãos delegados, já falei para vocês, são os DETRANs. E nessa delegação, o DENATRAN tem a competência, a obrigação e a atribuição de quê? De proceder à supervisão dos DETRANs. De proceder à coordenação dos DETRANs. De proceder à correção dos DETRANs. Para quê, professor? Para controlá-los, fiscalizá-los. Em quê? Na execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Política Nacional de Trânsito, essa traçada em especial pelo CONTRAN e pelo Código de Trânsito Brasileiro. Bacana, bem explicadinho, não é isso? Vamos lá. Terceira competência. A competência de articulação. Vem comigo. É, vem comigo. Articular-se com os órgãos dos sistemas nacionais de trânsito, de transporte e de segurança pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação do ordenamento e da segurança no trânsito. Ou seja, é a capacidade de articulação com vistas do quê? A segurança no trânsito, a sensação de segurança, o combate à violência, bacana. É claro que o DENATRAN não é polícia. Então, ele vai o quê? Ele vai se articular com os órgãos de segurança pública e os órgãos de transporte da União. Não só da União, mas do Brasil todo. Vem comigo. Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, ou patrimônio, ou administração pública ou privada referentes à segurança no trânsito. Então, olha aí, o DENATRAN também tem essa competência de apurar, prevenir e reprimir atos de improbidade administrativa contra a fé pública e patrimônio e assim por diante. Bacana, tranquilo. Inclusive, naquela competência que eu disse para vocês de intervenção, a gente vai voltar nesse assunto. Próxima competência, uma competência aqui de supervisão. supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com a engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando a uniformidade de procedimento. Lá atrás, no decorrer da aula, a gente já explicou isso. Como o sistema nosso é um sistema único, há uma preocupação nacional do sistema do quê? Do que os procedimentos adotados pelos DETRANs, pelos municípios, e sejam o quê? Uniformes. Para quê? Porque o trânsito é um só, não pode ser tratado de duas formas diferentes. Então, nessa parte de supervisão. Estabelecer procedimentos sobre aprendizagem e habilitação, aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, a expedição de documentos de condutores de registros e licenciamento. Então, olha aí, professor. Agora a gente vai começar uma parte bem interessante das competências do DETRAN. Do DETRAN. Estabelecer procedimentos. Sobre a aprendizagem e habilitação de condutores, de veículos, a expedição de documentos de condutores e o registro de licenciamento. Ou seja, o que eu estou falando para vocês aqui? São duas coisas diferentes. Primeiro, ele vai estabelecer procedimentos. O que estabelecer procedimentos? Como fazer a sua habilitação. Então, é claro que este como fazer a sua habilitação tem que estar o quê? Tem que estar de acordo com as regras estabelecidas pelo CONTRAN. Então, está aqui. É a primeira coisa. Então, estabelecer procedimentos. Tem mais. Então, ele vai estabelecer procedimentos para quê? Para aprendizagem e habilitação de condutores de veículos. A expedição de documentos de condutores. De registro e licenciamento de veículos. Professor, e aí? E aí, a próxima competência, eu vou te ajudar bastante. Só para vocês entenderem a importância do DENATRAN. Então, é o DENATRAN que faz a expedição. De muitos documentos relacionados ao trânsito. Ele faz a expedição e ele tem uma delegação de operacionalização com quem? Com os DETRANs. Isso que está escrito aqui no inciso 7. Expedir a permissão para dirigir a Carteira Nacional de Habilitação, o certificado de registro e licenciamento anual, mediante delegação dos órgãos executivos dos estados e do Distrito Federal. Então, só para você entender, gente, expedir a permissão para dirigir. Expedir a Carteira Nacional de Habilitação. Peguei uma carteira, uma imagem de uma CNH aqui. É claro que eu retirei os dados aqui para não colocar em jogo as informações confidenciais do cidadão. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma carteira de habilitação. Aqui, no topo aqui, está escrito claramente, Departamento Nacional de Habilitação. Ou seja, quem expediu esse cara aqui foi o DENATRAN. O DENATRAN. Mediante delegação. Então, olha aqui, quem executou os procedimentos para essa expedição, no caso aqui desse exemplo aqui, foi o DETRAN de São Paulo. Ah, professor, agora eu entendi. Então, olha só quantos produtos passam pela responsabilidade do DENATRAN. Eu vou voltar, vou apagar esse cara aqui. Eu acho que agora deu para entender. Vou voltar de novo no inciso anterior, porque não estou ainda confiante aí no inciso anterior. Eu quero passar para vocês. Estabelecer procedimentos sobre aprendizagem e habilitação de condutores, de veículos, a expedição de documentos de condutores, de registro e registro de licenciamento. Então, esses procedimentos são o quê? Expedidos pelo DENATRAN. Mais para frente, a gente vai falar sobre a competência do Cotran, que é estabelecer procedimentos, estabelecer normas. Aqui vai estabelecer procedimentos, fazer acontecer. Bacana? De novo, expedir a permissão para dirigir, a carteira nacional de habilitação, os certificados de registro e licenciamento anual, mediante delegação aos órgãos executivos dos estados e dos DF, ou seja, aos DETRAN. Olha aí, coisa muito importante. Professor, tudo bem. Então, olha só, não estou entendendo esse cara aqui. Então, nós temos que DENATRAN. Vamos colocar esse cara aqui, vamos falar assim, o produto CNH. O produto CNH é de responsabilidade do DENATRAN, não é isso? Então, ele tem um sistema, ele delega a execução desses sistemas aos DETRAN. Aí eu pergunto assim, prof, vou colocar aqui, Mato Grosso, Pará, São Paulo, Mato Grosso do Sul. Meus amigos, minhas amigas, eu pergunto, o sistema que vai rodar a CNH vai ser um sistema descentralizado ou vai ser um sistema centralizado do DENATRAN? Ah, boa pergunta. Ou seja, todos esses produtos aqui, eles são tratados de forma centralizada e tem que ser, porque senão todo DETRAN vai ter um sistema. E com isso, eu já quero explicar para vocês três competências já do DENATRAN de cara. a competência de organizar e manter o RENACH, a competência de organizar e manter o RENAVAN e a competência de organizar e manter o RENAINF. São três coisas, RENAINF, RENAVAN e RENACH. São três sistemas aí que são gerenciados, são organizados pelo DENATRAN. E tem que ser, com certeza. Então, tem um órgão nacional, não é isso? Um órgão máximo aí de executivo de trânsito. Ele vai gerenciar toda a nossa frota de veículos automotores. Vai gerenciar todas as informações referentes às carteiras de habilitação. E vai também gerenciar todas as infrações de trânsito, para fazer cumprir aqueles famosos pontinhos da carteira, que você pode ter sua carteira suspensa. Claro que nós vamos falar sobre isso no momento oportuno. Então, vamos lá. Questão de concurso, sobre todas as competências sobre o DENATRAN. Essa é a competência aqui que mais é cobrada nas provas de concurso. Você tem que saber. RENACH, é o quê? O Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, CNH. Responsabilidade, DENATRAN. RENAVAN, Registro Nacional de Veículos Automotores. Competência, DENATRAN. RENAINF, Registro Nacional de Infrações de Trânsito. Competência, DENATRAN. Prof, isso cai? Não cai, isso despenca. Despenca, não é? Vem comigo. É uma observação que eu tenho que fazer para vocês. Olha aí, competência 30, a última competência do DENATRAN, que foi incluída, acrescida em 2016. Posso falar que é bastante recente. O código aí é de 20 anos, de 1997, é uma alteração recente. Exercício, treino, vem comigo. DETRAN, Rio de Janeiro, 2015. Maquiama, cargo de analista. Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, RENASTE, e o Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAN, de acordo com o CTB, são competências de quem? Ou seja, quem que é o órgão que vai gerenciar o RENASTE e o RENAVAN? RENAVAN, Veículos Automotores, RENASTE, Carteiras de Habilitação. Claro que alunos aqui da LAConcurso já sabem que é a letra E, que é o órgão máximo executivo de trânsito da União. Lembrando, olha só, essa questão de 2015. Em 2016, nós tivemos a adoção do RENAINF, que é o Registro Nacional de Controle de Infrações de Trânsito. Bacana. Gabarito correto, letra E. Letra E, gabarito correto. Vamos lá, continuando. Prefeitura 2018, IBFC, cargo de analista. O sistema, espaço, responsável pelo registro de todos os veículos no Brasil. Gente, todos os veículos. Veículos automotores. É o RENAVAN. RENAVAN, efetuados pelas unidades do DETRAN, muito importante, os DETRANs que fazem o registro dessas informações. Claro, o gestor, quem organiza isso, é o DENATRAN. De cada estado, através dele, é possível gerar um número identificador único para cada veículo que o referencia dentro do sistema. A alternativa que preenche corretamente a lacuna é o RENAVAN. Questão fácil, questão no bolso. Gabarito, letra C. Gabarito, letra C. Muito fácil. Ótimo. Vamos lá. Competência 10. Essa competência 10 aqui, eu organizei ela como a competência da estatística e eu já procurei trazer todas as informações de estatística aqui para esse slide, para ficar fácil. Competência 10. Atenção. Organizar a estatística geral de trânsito no território nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover a sua divulgação. Então, falou informações consolidadas, informações de trânsito no Brasil, o órgão competente para a divulgação e gerenciar essas informações é o DENATRAN. E aí, professor? Aí o parágrafo terceiro do artigo 19, ele vem completar aqui, dá um auxílio para essa competência da estatística. O que ele diz? Ele vai obrigar os estados, ele vai obrigar os estados, o DF e os municípios, o quê? E os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito a fornecer essas informações para que o DENATRAN possa cumprir essa competência. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e rodoviários da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, fornecerão, obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos para os fins previstos no inciso 10, que é a estatística geral. E aí, professor? Temos mais uma competência, que é o inciso 11, que ele vai falar do modelo para coletar essas informações. Então, o DENATRAN vai estabelecer o modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes, de trânsito e as estatísticas de trânsito. Ou seja, nada mais justo que o próprio DENATRAN definir o formato para coletar essas informações. E detalhe importante, que é o negócio aqui, que os órgãos têm que encaminhar, mês a mês, esses dados estatísticos. Vamos lá, prof. Mais um rol de competências. Este rol de competência aqui, eu chamo ele o rol do FUNCET. FUNCET é o Fundo de Segurança e Educação do Trânsito, que foi criado em 2016, e está consagrado no artigo 320 do CTB. Vem comigo, FUNCET. Então, o que é o FUNCET? É o Fundo de Segurança e Educação no Trânsito. Tem que saber isso, cara. É um tipo de informação que vai diferenciar você da massa. Nosso estudo aqui é um estudo focado para você acertar as questões de prova. É o estudo direcionado ao concurseiro. Então, esse fundo, quem que administra? É competência de quem administrar? Está aqui, inciso 12 do artigo 19. Chama-se DENATRAN. Administrar fundo no âmbito nacional destinado à segurança e educação do trânsito. Aí eu pergunto, qual é esse fundo? FUNCET. 23, aliás, 13. Coordenar a administração do registro das infrações de trânsito. Olha aí. Coordenar a administração do registro das infrações de trânsito na pontuação das penalidades aplicadas no pontuário do infrator. Nesse primeira parte do 13, eu digo para vocês que foi criado o RENAINF para gerenciar essa pontuação, essas penalidades do infrator. Tem mais. Da arrecadação de multas, ou seja, você teve lá uma infração, todas as infrações administrativas, elas produzem o quê? Um valor financeiro, uma arrecadação de multas. Ela pode produzir uma arrecadação financeira, porque se o cara não pagar, ia aí. E o repasse que trata o parágrafo primeiro da FICU-TENTRAN. Então, é o seguinte, ele vai gerenciar, o DENATRAN vai estar gerenciando essas informações junto com o RENAINF, que é as infrações de trânsito. Prof, aqui fala, parágrafo primeiro do 1320. Vem comigo. Então, o que é o parágrafo primeiro do 1320? O parágrafo primeiro do 1320 vai ser o dinheiro que vai substanciar, que vai enrigar o FUNCET. Está aí. Então, o parágrafo primeiro do 1320 é isso. Professor, quantos por cento? É 5% de todas as infrações das multas aplicadas. Dinheiro para dedéu. Como diz lá no meu tempo de meninice, dinheiro para dedéu. O percentual de 5% do valor das multas de trânsito arrecadadas será depositado mensalmente na conta do fundo de âmbito nacional destinado à segurança, educação, trânsito. Ou seja, 5% vai lá para o FUNCET. Aproveitando esse momento que nós estamos falando aqui do fundo, você já sabe que o fundo do trânsito, o nosso fundo que a gente está estudando aqui é o FUNCET, que é o Fundo de Segurança e Educação do Trânsito. Professor, qual é uma das fontes de arrecadação desse fundo? Uma das fontes dele é o quê? É um percentual de 5% das multas de trânsito arrecadadas. Arrecadadas. Bacana. Prof, e os outros 95%? Vem comigo. Então, distribuição dos valores arrecadados com as penalidades de multas. 5% está lá no bolso do fundo. Quem gerencia esse fundo, quem organiza ele é o Denatran. Dinheiro, segundo lá no meu tempo de meninice, que é dinheiro para dedéu, muito dinheiro. E 95% desse recurso, atenção, vão para as atividades de sinalização, engenharia de tráfego, engenharia de campo, policiamento, fiscalização e educação para o trânsito. Isso que dispõe o artigo 320 do CTB. Com certeza, nós vamos chegar até o 320. Bacana? Então, a competência do FUNCET, nós já passamos a régua, vamos continuar as nossas competências. Fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre registro de veículos e de condutores, mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do sistema. Olha que coisa interessante. Professor, Renarch, Renavan, Renain, enfim, o quê? São sistemas nacionais sobre responsabilidade do Denatran. Então, ele diz aqui, está obrigando o quê? Ele fornecer aos demais órgãos essas informações. Com certeza, faz sentido essa competência do Denatran. Promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e a implementação de programas de educação de trânsito e nos estabelecimentos de ensino. Ou seja, mais uma competência de educação. Por quê, professor? Cara, vocês perceberam que o legislador teve uma preocupação enorme com a questão da educação, porque é a educação do trânsito que vai matar menos, que vai produzir menos estresse, que vai ter menos acidente. Quanto mais o quê, gente? Acidente no trânsito, temos várias consequências, consequências de insegurança pública, consequências em relação ao nosso sistema de saúde, e assim por diante. Então, a ideia é somente a educação para o trânsito que nós vamos ter um trânsito mais saudável. Com certeza, o Brasil mata-se muita gente no trânsito, infelizmente. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação do trânsito. Olha aí, outra competência do trânsito. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito. Então, ele quer o quê? Ele quer desenvolver essa questão de trânsito. Educação para o trânsito é prioridade, não só para o DENATRAN, mas também para diversos órgãos. Prof, e agora? Agora, a gente já falou um pouquinho sobre isso nessa aula, mas a gente vai estar aprofundando para vocês. Eu organizei aqui quatro ou cinco competências que diz respeito a este modelo mental. Nossa pirâmide de Kelsi, já expliquei para vocês, que lá no topo nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que vai criar as regras, os direitos, os deveres, está lá o Código de Trânsito. E o próprio CTB, ele atribuiu ao CONTRAN o órgão normatizador máximo. Então, ele vai normatizar os procedimentos, claro, sempre em perfeito alinhamento com o Código de Trânsito Brasileiro. Então, ele vai criar, ele cria as normas e os procedimentos. E o DENATRAN, professor, nesse papel aqui, com base na criação dessas normas, vai estabelecer os procedimentos, ou seja, o como é feito. O como é feito. Então, está aqui para a galera aqui, efetiva a implantação dos procedimentos. Está claro isso. Agora, o que acontece, gente? Qual é o órgão executivo de trânsito? É o DENATRAN, nacional. O CONTRAN não tem contato lá com o CNH. Ele é um conselho, um conselho deliberativo. O que acontece? Sabiamente, o legislador, aí eu falo aqui da lei que nós estamos estudando, estabeleceu o seguinte, olha só, estabeleceu aqui o seguinte, olha só, o conjunto de atribuições, sempre falando com a aprovação do CONTRAN, elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, olha só, o DENATRAN, elaborar com demais órgãos, com os demais DETRANs do Brasil todo, e submeter a aprovação do CONTRAN, porque é o órgão normativo máximo, a complementação, a alteração da sinalização e dos dispositivos de equipamento de trânsito. Nessa tocada ainda, temos outras atribuições, organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização dos dispositivos e equipamentos de trânsito, de novo aqui, aprovados pelo CONTRAN. Aprovados, isso aqui é sugerir, e aqui não, aqui ele já quer completar, alterar, está lá para a galera. Outra preocupação, outra competência que enfatiza bastante essa questão de estabelecer procedimentos. Então, o modelo mental falou em estabelecer procedimentos gerais, DENATRAN. Elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de segurança veicular para a fabricação de montagem de veículos consoante à sua destinação. E, finalmente, outra competência, a competência 26, estabelecer procedimentos para a concessão do código marca modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento. Prof, não entendi. Tudo bem. Vamos supor lá que a Land Rover, por exemplo, fez um novo modelo de veículo e vai vender esse modelo. É um modelo que não tem aí na praça. Então, quem vai definir o código, olha aqui, quem vai definir o código marca modelo desse veículo para efeito de quê? De registro, emplacamento e licenciamento, vai ser o DENATRAN. Se eu fosse examinador, eu iria bolar um textozinho aí com relação a isso para saber qual que é a competência. Estou colocando a aplicação desse procedimento aqui, dessa competência. Vamos lá. 20. Vamos lá. Expedir. Nós já vimos lá atrás que quem faz a expedição da CNH é o DENATRAN. Não só a CNH, mas aqui, expedir a permissão internacional para conduzir o veículo e o certificado de passagem nas alfândegas mediante delegação aos órgãos executivos dos estados, do Distrito Federal ou a entidade habilitada para esse fim pelo Poder Público Federal. Gente, então, essa permissão internacional e a passagem, o certificado de passagem das alfândegas cai bastante em prova. Então, quem faz isso é a responsabilidade do DENATRAN, mesmo conceito, pela delegação, ou seja, quem vai estar operando no dia a dia, o operador, o grande operador do sistema, claro que são os DETRANs. competência número 21, promover a realização periódica de reuniões regionais e o congresso nacionais de trânsito, bem como propor a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais, ou seja, uma preocupação daquela competência e objetivo de integração do trânsito. Competência 22, vem comigo, propor acordos de cooperação com organismos internacionais com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e à educação do trânsito. Sem muitos comentários. Competência 23, elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal, encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e ao ensino técnico-profissional de interesse do trânsito e promovendo a sua realização. Sem muitas coisas para explicar. Opinar sobre os assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional. Interestadual é entre os estados, internacional e internacional são entre as nações. Competência número 27. Vamos lá, eu sei que é bastante competência, a gente vai ver uma a uma. Isso aqui é importante, olha só, muito importante esse cara aqui. Instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Olha só, que coisa interessante. instruir os recursos. Olha só, instruir os recursos. Quem entra com recurso entra com recurso contra a decisão de alguém. Interpostos das decisões de quem? Do CONTRAN. Olha aí. Então, CONTRAN, olha aí, tomou uma decisão lá, é um colegiado, estava apreciando lá uma decisão. e tomou uma decisão. E aí? Tem o direito de recorrer? Sim, está na Constituição. Quem que vai instruir esse recurso do CONTRAN? Chama-se DENATRAN. DENATRAN, olha que coisa interessante, é uma das explicações que o presidente do DENATRAN vai ser o presidente de quem? Do CONTRAN. Nós já explicamos isso. Aí, há o ministro ou o dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional. Instruir os recursos das decisões do CONTRAN. Do CONTRAN. Olha aí, vai instruir. Olha só que coisa interessante. E as decisões do CONTRAN, eles podem subir aqui pelo ministro das cidades para tomar essa decisão. Por que eu estou falando isso? Há o ministro ou o dirigente máximo coordenador do Sistema Nacional de Trânsito? Está aí, ótimo. Instruir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN. Do CONTRAN. Para quem? Para onde vai? Quem vai avaliar esses recursos do CONTRAN? Ministro das cidades ou o dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, que vai ser quem? Ao ministro. O ministro era o ministro. No caso aqui é o ministro porque o decreto 4.711 definiu como ministro das cidades. 28. Estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los como proposta de solução ao ministro ou órgão coordenador máximo ao Sistema Nacional de Trânsito. Então, se tiver algum caso omisso aí, o DENATRAN tem a competência de estudar e está encaminhando o coordenador máximo do sistema. E última competência, está aqui a competência 29, na verdade são 30, só que eu mudei um pouco essa ordem, prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN. Então, o DENATRAN abraçou o CONTRAN, que tem que ser. Inclusive, já falei, estou repetindo, o presidente do CONTRAN é o presidente do DENATRAN. E aí, professor, vamos fazer um treino. Então, essas são as competências, é tranquilo. De todas as nossas aulas dos órgãos, o DENATRAN é aquele que tem maior competência. Você tem que entender isso, tem que estar, olha, RENAVAN, RENASCH, RENAINF, são órgãos aí, são sistemas consolidados no Brasil, é de organização e de responsabilidade do DENATRAN e ele delega para os DETRANS. Com certeza, vocês aí já conseguiram montar já o mapa mental do assunto. Vamos lá. DETRAN, Mato Grosso, 2015, UFMT, cargo de inspetor de trânsito. A respeito das competências do órgão máximo executivo de trânsito da União, considere. Qual que é esse órgão? DENATRAN. Qual que é o artigo? 19. De qual lei? 9.503. Delegar ao CETRAN. Gente, delegar ao CETRAN está errado. Nós temos várias competências do DENATRAN que ele delega a quem? Delega aos DETRANS. Então, aqui com certeza está errado já, mas vamos ler. O estabelecimento de procedimentos sobre aprendizagem e habilitação de condutores. Então, não é nem delegar, ele vai editar os procedimentos. Então, isso aqui já está errada. Então, ele que edita esses procedimentos. 2. Organizar e manter o registro nacional de veículos automotores. Correto, só lembrando para vocês, não somente o RENAVAN, mas o RENASCHO e o RENAINF também são sistemas que o DENATRAN tem a obrigação de organizar e manter. 3. Delegar ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal contra a DIF, a administração do fundo de âmbito nacional destinado à segurança. falsa, ou seja, a administração do fundo é executada debaixo do braço do lado do DENATRAN, que é o FUNCET, que é o Fundo de Segurança e Educação de Trânsito. Então, está errado aqui o item 3. item 4. Apurar, prevenir e reprimir a prática dos atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio ou administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito. Exatamente, essa ação de correição do Sistema Nacional de Trânsito é atribuição do DENATRAN. Logo, gabarito correto, item 2, item 4, item 2, item 4, letra B, de bola. Questão fácil, tranquila. gente, é fácil, olha, papo reto, se você seguir a nossa orientação aqui, você vai acertar todas as questões de trânsito, porque o nosso curso aqui é um curso que eu pego do básico e vou evoluindo no decorrer das aulas. Então, gabarito, letra B, de bola. Parágrafo primeiro, reta final. Olha só a importância, ação de correição, de intervenção, vem comigo. Comprovada, comprovada, ou seja, não é por qualquer motivo, não é por qualquer motivo, por meio de sindicância, a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública. ou seja, o órgão lá, o DETRAN, no caso, aqui está aprontando, ou ele está sendo competente, ou está sendo roubado, e assim por diante. O órgão executivo de trânsito da União. Qual que é o órgão executivo de trânsito da União? O DENATRAN. Mediante aprovação do CONTRAN. Então, olha só. Então, o DENATRAN faz uma sindicância no DETRAN, por esses motivos, constata lá as irregularidades, os motivos da intervenção, submete ao CONTRAN, o CONTRAN aprova, mediante aprovação do CONTRAN. Então, o DENATRAN assumirá diretamente ou por delegação a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito, estadual que tenha motivado a investigação até que as irregularidades sejam sanadas. Olha aí o poder de intervenção do DENATRAN. Muito importante isso. Finalmente, nosso último dispositivo da aula. O regimento interno do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre a sua estrutura organizacional e o seu funcionamento, ou seja, as regras de trabalho são definidas por quem? São definidas aí pelo regimento interno. Ótimo, não é? Magnífica aula, não é, gente? Boa aula. Uma aula que a gente abordou vários assuntos, não ficamos aí limitados nos textos, mas é assim que estuda, é com essa profundidade que você fica competitivo. Encerramento da aula. Difícil é ganhar um amigo em uma hora. Então, difícil é ganhar um amigo em uma hora. Quase impossível, não é, agora? Fácil é ofendê-lo em um minuto, não é? Ou seja, você pode ofender o amigo em menos de um minuto, com certeza. Então, cuide dos seus amigos aí. Tá certo, gente? Pessoal, forte abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para apresentar a nossa super, super proposta pedagógica para quem vai fazer o concurso do Detran Pará 2018-2019. Edital publicado, edital na praça. Agora é hora de se preparar. Agora é hora de ficar competitivo. E eu garanto para você que o nosso curso aqui da Lá Concurso é uma super preparação. Se você cumprir todas as nossas orientações pedagógicas, você pode ter certeza, certeza absoluta que você, lá no dia da prova, você vai ficar muito competitivo. Nós temos aqui dois cursos para o concurso do Detran. O primeiro para o cargo de agente de fiscalização para o trânsito e o segundo para o agente de educação para o trânsito. Ambos os cursos, é isso mesmo, custa apenas 10 parcelas de R$ 25,00. É o menor e o melhor custo-benefício da internet. Pode ter certeza que um curso desse vai ser o seu melhor, um dos melhores investimentos da sua vida. Porque se você cumprir as nossas orientações do personal coach, você pode ter certeza que você vai ficar competitivo. O personal coach é o quê? É o estudo regime de metas. Então, todos os dias, você vai ter uma meta de estudos. E se você cumprir essa meta, se você estiver lá num quadro de medalhas, você tem uma referência para isso, você vai ficar competitivo. Professor, quantas turmas nós teremos? Nós já tivemos duas turmas pré-edital para o DETRAN. Temos uma turma pós-edital, a turma 1, pós-edital, está prevista a turma 2, pós-edital, e mais uma turma de reta final. Nós queremos atender a galera do DETRAN parar. Professor, quando que é a prova? Dia 10 do 2. Dá para estudar? Com certeza. Professor, isso aqui é o quê? Esse vídeo que eu passei para vocês, são aulas demonstrativas que nós colocamos no YouTube para que você avalie a qualidade do nosso curso. Mas, muito mais, o melhor, a cereja do bolo está dentro do site, pode ter certeza disso. Ah, professor, tem demonstração? Tem. Nós temos a possibilidade de você fazer um curso grátis de sete dias na Lago Concurso, sem pagar nada para você conhecer a nossa metodologia. Para isso, você tem que seguir os seguintes passos. Primeiro, se inscrever no canal, curtir a nossa página, dar uma curtidinha no nosso vídeo lá, clicar no link da descrição do vídeo e, finalmente, depois você vai ter que fazer um pequeno cadastro, claro, e utilizar o código DETRANPARÁ, que você vai ter a possibilidade de fazer um curso grátis aqui na Lago Concurso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Um forte abraço. Fique... Clique lá.